Well, guys and girls, hoje eu quero mostrar os meus números, sim, onde vocês veem a origem do seu tráfego, basicamente, certo? De quais países lhes assistem mais, qual a idade que lhes assiste mais, o gênero, né? Feminino, masculino, vamos lá. Aqui, vocês clicam em estatísticas, certo? Aí, vai abrir aqui, que você vai em envolvimento, né? E ver mais. Aí, aqui você escolhe, certo? Aí, temos aqui, país. Se vocês forem perceber, aqui, no caso do meu canal, Brasil e Estados Unidos estão pau a pau. Olha, 18% Brasil, 15% Estados Unidos. Ah, se eu soubesse falar inglês. Ai, sorry, I don't speak English. Esses números iam dobrar, eu acho, né? Porque grande parte dos meus inscritos são gringos. Aqui, idade do espectador. As pessoas que mais estão, olha, as pessoas que mais estão me assistindo. 13 a 17 anos, ninguém. Poxa, me agorrei. Aqui. 18 a 24 anos, 4,4%. Os novinhos não gostam de mim. 25 a 34 anos, 31... Eu tenho um problema para enxergar do celular. 1,8%, né? 35 a 44 anos, 35,5%. É a idade que venceu! Valeu, galera, dos 35 aos 44. Tamo junto. Aqui, 45 a 54 anos, 23, né? 22%. Depois vem 55 a 64, que baixa para 6,3%. E, a partir de 65, ninguém me vê. Poxa, ninguém me vê na menor idade e ninguém me vê na maior idade. Mas tá bom. Ó, meu grafiquinho aqui das idades. Certo? Aí, temos aqui também gêneros do espectador. É nesse fato que eu quero falar para vocês, gente. Olha isso. Sabe o que é isso? Gênero masculino. Sabe o que é isso? O gênero feminino. Mulheres, vamos nos unir. E é por isso que eu quero agradecer as minhas membras mulheres e as mulheres que também frequentam o meu canal. Independente de ângulo que eu gravo, independente das bobagens que eu falo. Muito obrigada. Porque são mulheres que elas são seguras de si mesmas, né? Elas não têm necessidade de criticar outra mulher para se sentirem... Ah, nossa. Ela é menos, eu sou mais. Mulheres machistas existem muito, gente. É. Elas criticam a roupa da outra. E por aí vai. Certo? Então, as admiro. Queria falar mais alguma coisa sobre isso. Olha só. O gênero feminino, né? 4%. As quais assistem aos meus vídeos 3 minutos e 30 segundos. É a média das visualizações. Aí já o gênero masculino, que são 96%, assistem 47 segundos. Então, as mulheres, por menor que seja a porcentagem, elas prestam mais atenção no que eu falo, né? Elas veem o meu vídeo por completo. E é isso. A força feminina que eu falo. E gostaria que se multiplicassem. Fico meio triste por não ser curtida pelo universo feminino. Como mencionei, quero agradecer as minhas membras. Sim! As pessoas que prestigiam. Como mencionei, quero agradecer as minhas membras. As mulheres que prestigiam o meu canal. Aí temos aqui, na minha membrice. Ivanir Condinha. Érica do Japão. Didi Leal. Magda Altafini. Cantinho da Shirley. E dois rapazes também. Moversidade e Criando no Mobile. Certo? Então, agradeço muito, muito por serem meus membros. Além de tudo, agradeço também a Lelê Oliveira, que foi minha membra por muito tempo. Regiane Sorília, que está sempre aí prestigiando as minhas estreias. Ontem, ela e Pietro estavam trabalhadas no superchat, né? Garota! Coisas emocionantes acontecem. Quando nós percebemos tanto apoio, assim, de vocês. Também, quero agradecer a poderosa Alana, de natureza sobre rodas. Que eles, durante muito tempo, me patrocinaram também, né? A situação está difícil para todo mundo, gente. É complication. Então, eu super agradeço quem destina um tempinho do seu dia para me ver. O seu carinho, né? A sua divulgação. Tudo isso faz a minha vida melhor e alivia o meu fardo diário. Certo? Então, se você alivia o fardo de outra pessoa, com certeza a sua vida já terá valido a pena. Tamo junto! E hoje, é na poltrona, valinha, de Dona Elza. É, como eu quero falar sobre as laranjas explosivas. Estava eu numa estreia do chefe Paulo Gomes, e ele mencionou, né? Que lá na Espanha, onde ele reside, a prefeitura planta árvores de laranja e as vende para que sejam feitas pólvoras. Eu não entendi muito bem na hora que ele falou. Aí, eu fui fuçar, né? Porque eu sou bem curiosa. Achei um rapaz com uma casca de laranja na mão, na outra mão, um isqueiro, acendendo a casca de laranja e produzia uma pequena explosão. É vero, né? Eu não tenho laranja aqui, então eu não posso mostrar. Eu tenho um tang, mas acho que se eu até afogar o tang, não vai dar bom, não. Porque o lance é da casca, tá ligado? Fui mais a fundo, né? Saber por quê. Por que raios acontece isso? Aí, me deparei aqui, ó, com esse site super interessante. Tá dizendo assim. Que combustível existe no sumo da casca de laranja? Trata-se de uma mistura de óleos essenciais. Que tem esse nome porque antigamente acreditava-se serem eles os responsáveis pelo cheiro da fruta. Segundo o que me partilha o Vanim, da Universidade de São Paulo, no caso da laranja, 90% desses óleos são constituídos por limoneno, substância da classe dos hidrocarbonetos. O que que é uma classe de hidrocarbonetos, né? Moléculas constituídas de átomos de carbono e hidrogênio. Esse composto é altamente inflamável. Da mesma forma que a gasolina, tá vendo? Da mesma forma que a gasolina. Graças a essa característica, o óleo de casca de laranja, em tempos de crise, pode ser usado como combustível em caldeiras industriais. Gente, muito interessante, né? Muito interessante. E ficamos sabendo, amiguinhos, que a laranja, além de ser saudável, também é perigosa. Então, ai, 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 tomem cuidado com laranjas no fogo, hein? Hum, não façam isso em casa. Tamo junto. A beleza não existe, especialmente num rosto humano. Ali está apenas o que chamamos fisionomia. Tudo é um imaginado, matemático, um conjunto de traços. Por exemplo, se o nariz não sobressai muito, se as costas estão bem, se as orelhas não são demasiadamente grandes, se o cabelo não é muito comprido. Esse é um olhar generalizante. A verdadeira beleza vem da personalidade e nada tem a ver com a forma das sobrancelhas. Me falam de mulheres que são lindas. Quando as vejo, é como olhar um prato de sopa. Charles Bukowski Em minha rotina de terça-feira, estou eu aqui, vou fazer arroz, né? Arroz, alha, tipolha. E comprei dois bifitos. Olha, pasme, gente, pasme. Eu tô pasma. Dois bifitos, patinho, dez reais e setenta e um centavos. As coisas estão cada vez mais caras. Eu lembro que apenas uma ocasião os preços subiam, assim, vertiginosamente. Foi bem, 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 bem no passado mesmo. Eu trabalhava em um mercadinho de vila e eles não tiveram a brilhante ideia, não tinham tido ainda, de colocar um papelzinho num lote de produtos, dizendo que aquele produto era tal valor. O que eles faziam? Foi pegar uma maquininha e ficava tec, 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 trocando o preço de produto em produto. Então, vertiginosamente, acho que mudava o preço duas vezes por dia, né? Subia. E no caixa, a gente não passava simplesmente o código de barra, porque não havia código de barra. A gente digitava mesmo os números do valor, tá ligado? Às vezes digitava errado, dava todo aquele problema e tal. Mas eram tempos difíceis, viu? E agora os tempos difíceis estão voltando. Só que agora a praticidade em aumentar o valor das coisas é maior, né? Eles não precisam ficar tec, 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 aquela maquininha nos mercados. E hoje, ano chuveiro. E como a Rô? Vamos de Fábio Júnior. Eu vinte e poucos anos. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. Ai, eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Tem gente ainda me esperando pra contar as novidades que eu já canso de saber. Eu sei também tem gente me enganando. Mas que bobagem, já é tempo de crescer. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos.